Colisão entre um automóvel e um caminhão de transporte de frios que deixou duas pessoas gravemente feridas na MGC 418 ontem pela manhã. No Conexão, inclusive, nós chegamos a noticiar esse grave acidente. O tenente coronel da polícia militar, o Elvison, e seu filho de 7 anos foram resgatados com ferimentos graves e foram transferidos de helicóptero para a capital mineira, Belo Horizonte. Acompanhe na reportagem, onde o tenente Rinaldo traz... Logo pela manhã, a polícia militar rodoviária foi acionada para atender uma grave colisão envolvendo um caminhão de transporte de frios e um veículo SUV da Mitsubishi de cor preta. A situação era bastante grave, os bombeiros foram acionados para realizarem o desencarceramento das vítimas e os militares perceberam que tratava-se de um policial militar, residente na cidade de Belo Horizonte e três filhos dele, inclusive, o militar foi socorrido em estado grave e inconsciente pela equipe do SAMU juntamente com a criança de apenas 7 anos de idade. Os outros dois ocupantes não sofreram lesões. Na versão do caminhoneiro, ele trafegava sentido a Nanuki, o tempo estava chuvoso e a pista escorregadia. Quando ele visualizou um bambu em uma certa altura da via, imaginando que o bambu iria atingir o baú, ele pisou no freio, perdeu o controle direcional devido à pista escorregadia. O caminhão, então, invadiu a pista contrária e colidiu lateralmente com o veículo SUV. A perícia técnica se fez presente, realizou os trabalhos para ajudar a esclarecer as causas desse fato. A Polícia Militar Rodoviária sempre alerta a população, com o apoio da imprensa, quanto à mudança de dirigibilidade em caso de pista molhada. O caminhoneiro alegou que estava em velocidade compatível, foi feito o teste de atilômetro, ele não havia consumido bebida alcoólica, mas as circunstâncias demonstram que a pista escorregadia, somada à velocidade mesmo que devagar, contribuiu para esse trágico fato. A nossa região tem outro problema que a chuva causa, que é a queda de galhos e bambus. Nós alertamos os motoristas para avaliarem quando depararem com essa situação se é viável pisar no freio ou tentar desviar. Em alguns casos, frear ou desviar aumenta os riscos de sinistro. Talvez seja melhor o motorista ter um dano material, mas passar com o veículo. Nesse caso específico, o bambu não estava no meio da via, ele estava envergado e o caminhoneiro acreditou que poderia atingir o baú. As vítimas estão em situação grave no hospital, inclusive a criança de apenas 7 anos. Nós estaremos acompanhando outras informações e alertamos a população que estamos passando por períodos secos e chuvosos. Então avaliem melhor os deslocamentos no caso de pavimentação molhada, que a chuva também, além disso, ela reduz a visibilidade, o que aumenta a incidência de saídas de pista, capotamentos e colisões frontais. Dirente, a 418 está passando por um momento de recapeamento. O asfalto se encontra em um bom estado. Esse alisamento do asfalto contribui para esses deslizamentos que vêm acontecendo na MGC 418 nos últimos dias? Com a pavimentação nova dessa recuperação, alguns motoristas, não estou falando que foi o caso desse sinistro, estão aproveitando para imprimir uma velocidade maior. Ocorre que essa pavimentação nova está um pouco mais lisa. No período chuvoso, então, a pista fica bastante escorregadia. Às vezes, em uma velocidade não tão alta, o motorista vai perder o controle direcional, invadir a pista contrária, atingir outros veículos ou, então, sair da via e capotar. O DR tem alertado que, em alguns pontos, estamos sem a sinalização horizontal. Não recomendamos viagens no período noturno, mas, como temos divulgado com muita frequência, são vários sinistros que vêm ocorrendo após a recuperação da rodovia. E era para ser o contrário. Pista boa, menos sinistro. Então, aproveitamos essa oportunidade para relembrar. A rodovia está com a pavimentação nova, mas, ao mesmo tempo, mais escorregadia. Cabe ao motorista entender essa situação e adequar os deslocamentos. Nós podemos notar que se trata de um tenente-coronel da Polícia Militar que sofreu esse acidente. Ele é da Ativa, trabalha aqui na região? Sim, o tenente-coronel que se envolveu no sinistro, ele já trabalhou aqui na nossa região. Ele, atualmente, está na Ativa, na cidade de Belo Horizonte. Ele tem familiares aqui na região, inclusive, na cidade de Carlos Chagas. É bastante conhecido. Muitas pessoas fizeram contato com a Polícia Militar Rodoviária para ter informações, justamente pelo fato de ele ser super conhecido na região, inclusive, trabalhou aqui no 19º Batalhão. Tem identificação desse tenente-coronel? O nome dele é o tenente-coronel Welvison. E a criança que se feriu gravemente tem 7 anos de idade. E a criança que se feriu gravemente tem 7 anos de idade.